Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, olha só, Noé, ele foi divinamente avisado, ele foi divinamente avisado, quer dizer, Deus avisou ele sobre coisas que ainda iriam acontecer, como hoje nós somos divinamente avisados por Deus a respeito de coisas que também não aconteceram ainda, por exemplo, eu sei, eu tenho consciência que se a minha família não se converter a Jesus, eles estarão aonde? Hã? Não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza disso, Deus nos avisa sobre isso, se a nossa família não estiver nas mãos de Deus, eles estarão nas mãos do mal, isso é certo. Noé ouviu Deus falando, Noé, vai vir aí um dilúvio, como nunca houve, essa terra toda será coberta de água e ninguém vai se salvar, exceto aqueles que estarão na arca com você.